Este ano vai ser diferente, mas temos mais tempo para estar juntos, mais tempo para fazer tudo o que deixámos por fazer. Este ano temos mais tempo para aprender e, mesmo distantes, temos mais tempo para estarmos ligados ao que é o mais importante. Este ano vai ser diferente, mas mesmo quando tudo muda, o amor continua. Feliz dia da mãe! Sico, andiamo bebé!